Toda vez que eu entro nesse templo sagrado, sinto forte em meu peito o bater do coração. É que sei que o meu Deus se revela a cada instante, nessa hora de oração. Aqui dentro eu me sinto, bem pertinho de Deus, da vontade do céu. Que ainda nem conheço, ao ouvir Tua palavra, cada reflexão, o percebo orientar o meu rebelde coração. Vou à igreja, porque sei que se abrir o meu ser, haverá sublime encontro desse frágil ser humano. Com Jesus, o Filho amado, o Redentor. Vou à igreja, porque sei que se abrir o meu ser, haverá sublime encontro desse frágil ser humano. Com Jesus, o Filho amado, o Redentor. Após cada ensinamento, eu aprendo uma lição, compreendendo o Vosso amor, revelado sobre a cruz. E ainda na Eucaristia, é sagrada refeição, que alimenta o meu espírito e a minha vida da razão. Neste recanto eu me encontro, amparado, protegido, como se já fosse o céu que eu tanto desejo. Em Tua casa, ó Senhor, esse espírito ferido, cansado e abatido. Recupera as Suas forças, Tua igreja, porque sei que se abrir o meu ser, haverá sublime encontro desse frágil ser humano. Recupera as Suas forças, Tua igreja, porque sei que se abrir o meu ser, haverá sublime encontro desse frágil ser humano. Com Jesus, o Filho amado, o Redentor. Com Jesus, o Filho amado, o Redentor. Com Jesus, o Dileto do Pai, meu Salvador.